Olha só gente, eu raramente faço um vídeo assim como o que eu tô fazendo hoje, sabe? Sem roteiro e tal, na verdade sem roteiro, eu até faço as vezes, só que vídeo tem desabafo, mano Eu acho que se eu fiz um ou dois é muito, mas é porque eu realmente tô precisando conversar pra vocês E botar algumas coisas pra fora, sabe? Podem ver que a minha voz pode tá meio diferente, cansada, não sei É porque realmente eu tô cansado Aí se tu me pergunta o que eu fiz o dia inteiro, não, certamente não é ficar no sol trabalhando qualquer coisa assim Eu fiquei o dia inteiro tentando fazer vídeo e eu não consegui simplesmente fazer nada E não é como se isso tivesse acontecido, tipo, a primeira vez agora, já tô vindo falar com vocês, não, mano Vocês tão vendo, eu acho que eu tô postando muito menos vídeo, eu tô focando bastante em shorts aqui no canal E o motivo real mesmo, cara, é que eu não tô conseguindo, sabe? Parece que eu trampei muito esse ano, cara, 2021 foi o ano que eu trabalhei muito Ano passado eu também trabalhei, só que, sei lá, eu trabalho bastante, sabe? Se tu for ver a minha frequência em relação à frequência de outros youtubers, geralmente eu sempre sou o maluco, tá ligado? As pessoas até tentam se inspirar em mim em relação a isso e, por favor, não façam isso Porque a sanidade mental realmente vai embora uma hora, sabe? De qualquer forma, eu fico muito feliz que os shorts tão indo bem no canal, sabe? Tipo, em questão da visualização, assim Se tu entrar nos meus vídeos ali que pegaram mais views até então, mano Os shorts tá tipo 3 milhões de views cada um e tal, é um absurdo muito grande E isso me deixa feliz porque produzir um vídeo de 8, 10 minutos, gente, é bem trabalhoso, sabe? Só que os shorts é bem mais rapidinho, bem mais tranquilo E se não fosse os shorts, eu não sei o que eu estaria fazendo na minha vida Porque eu gosto de fazer os shorts E eu acho que realmente eu faço bem, sabe? Tanto que eles tão indo bem porque realmente eu boto meu coração ali em cada tema Eu realmente tento pesquisar e fazer muito dinâmico Mas a questão não é essa, mano A questão é que mesmo com os shorts, que deveria me aliviar, sabe? Eu tô cansado, eu tô exausto A verdade é que eu vou entrar de férias agora em janeiro Do dia 7 ao 17, alguma coisa assim, mano E eu tô adiantando o vídeo, sabe? Já faz, sei lá, duas semanas que era pra mim estar adiantando o vídeo Eu não consegui adiantar nada ainda E daí eu não consigo adiantar os vídeos Eu também não consigo fazer novos vídeos pro canal Porque mesmo adiantando, não adianta eu fazer vídeo pra daqui duas semanas E não postar agora, tá ligado? Porque realmente o YouTube, tipo, não dá isso pra gente, tá ligado? Um negócio que, caramba, cara, vai lá tirar férias E quando tu voltar, os teus inscritos vão estar ali te esperando e essas coisas Os inscritos até podem querer ver teus vídeos Só que, certamente, eles não vão ser recomendados Isso sempre acontece e, tipo, nossa, mano, é loucura, sabe? Tem muitos YouTubers que passam meses mal, assim, cara Sem querer postar um vídeo Só que se ele parar, simplesmente o canal dele vai embora, tá ligado? E se a gente comparar isso com os trabalhos mais convencionais, assim, cara Eu acho que é algo normal até Mesmo se tu tiver muito mal, tá ligado? Se tu tiver carteira assinada, cara Tu vai ter que ir lá e vai trabalhar de qualquer forma Só que eu sinto que o problema com o YouTube é diferente Porque tem duas coisas Além do YouTube cobrar a gente A gente se cobra por não postar Porque a gente sabe que todo sucesso depende só, exclusivamente e unicamente da gente Se a gente postar, a gente ganha um salário no final do mês Se a gente não postar, não ganha um salário E o problema é que as ideias e tudo não é um trabalho mecânico É um trabalho que a gente tem que se reinventar, se renovar E também lidar com todos os tipos de fracasso Porque qualquer fracasso é o nosso fracasso, sabe? Por exemplo, eu postei o Potencial Tópico 2 E, sabe, nossa, isso foi muito esperado e tal Só que postar aquele vídeo também me fez muito mal, sério Eu acho que foi pelo momento Porque o vídeo, ele foi bem mal, assim, questão da visualização E, tipo, aquele vídeo não era pra ter ido mal, cara Era o único vídeo da minha vida Que eu queria que pegasse muita view Porque eu queria ajudar as pessoas que estavam ali, tá ligado? É simplesmente, tipo, eu queria muito mesmo ajudar o pessoal E as views não foram muito boas Mas isso faz totalmente parte É porque também eu não tava postando muito vídeo A minha frequência tá ruim Enquanto menos tu posta vídeo, menos o YouTube recomenda E eu acho que toda essa situação e todo esse cansaço Me criou um negócio que, tipo, tá impossível fazer vídeo, mano Como eu falei, eu tô tentando adiantar vídeo pras férias Só que eu não consigo nem fazer pras férias e nem pra agora, sabe? Mas eu tenho muitas ideias, mano E eu espero que eu consiga fazer muito vídeo legal ainda Eu não sei se isso aqui vai ser o último vídeo desse ano Porque também aconteceu muita coisa na minha vida agora nesse final de ano Tipo, no Natal Coisas que geralmente quebrariam pessoas por meses e anos E é natural essas coisas acontecerem, tá ligado? Eu só espero que quando eu postar um vídeo, assim, que realmente me orgulhe, mano Porque eu não sei se eu tô me orgulhando tanto nos meus vídeos Faz tempo, na verdade, eu sempre olho pra trás, assim, os meus vídeos antigos E penso, caramba, mano, eu não gostei disso aqui Eu acho que o meu sonho, gente, que vocês não sabem E que é uma das únicas coisas que eu olho pra trás e penso Caramba, eu gostei muito disso que eu fiz É escrever, tá ligado? Meu sonho é ser escritor E eu espero que ano que vem eu escreva muito Eu só queria falar pra vocês o motivo de eu não estar postando É porque realmente eu não tô bem Mas realmente eu espero, gente, que nos próximos vídeos que eu poste Seja com muito orgulho, que eu goste deles Enfim, tu que me ouviu até aqui, cara Eu te acho uma pessoa incrível E tu faz parte da minha vida Então, muito obrigado, viu?